O último conceito dessa aula é o conceito de números primos, tá bom? Então, o número primo vai ser chamado assim se ele tiver somente quatro divisores distintos, ou seja, os divisores deles forem 1, menos 1, ele mesmo e menos ele mesmo. Então, todo número inteiro que só tiver quatro divisores distintos, 1, menos 1, ele mesmo e menos ele mesmo, é chamado de número primo. Vamos listar aqui, então, alguns números primos positivos, tá? O primeiro número primo positivo é o número 2. Você percebeu que o número 1 não é o número primo, tá? O primeiro número primo positivo é o número 2. Depois vem o número 3, em seguida o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, o número 17, 19, são todos números inteiros que possuem apenas quatro divisores, 1, menos 1, ele mesmo e menos ele mesmo, tá? Bom, então, se você sabe já o conceito do número primo, como descobrir, então, um número qualquer, se ele é primo ou não? Por exemplo, ó, será que o número 281, ele é primo ou não, tá? Existe uma maneira muito interessante, chamada Crivo de Erastótenes. Erastótenes foi um matemático grego. Essa maneira é interessante porque ela é bastante rápida e define bem legal se o número é primo ou não, tá bom? Então, esse Crivo, essa ideia dele é a seguinte. A ideia, primeiro, é você listar todos os números primos, cujo quadrado não ultrapassem esse número aqui. Vamos começar a listar alguns números primos que nós conhecemos. Por exemplo, o número 2 está nessa lista, porque 2² é 4, não ultrapasse esse número. O número 3 também está nessa lista, porque 3² é 9 e 9 não é maior que esse número aqui. O número 5 também está nessa lista, porque 5², 25, é menor que isso aqui. 7 também está nessa lista, porque 7², 49, é menor que 281. O número 11 também está nessa lista, porque 11² é menor que 281, né? 11², 121. O número 13 também está nessa lista, porque 13², 169, é menor que 281. Agora, você percebe que o próximo número primo é o número 17, só que 17² é 289, que já é maior que o número que você quer saber. Então, nessa lista aqui, só vão entrar os números primos, cujo quadrado seja menor que o número dado. Sabia que se esse número 281 tiver algum divisor que não seja 1 menos 1, ele mesmo e menos ele mesmo? Com certeza, terá que ser um desses divisores que aparecem aqui. Bom, e agora? Como se faz para saber se algum desses números é um divisor de 281? Bom, você testa, um por um, 281 dá para dividir por 2? Não dá. Você pode até fazer a conta para você ver. 281 dá para dividir por 3? Da mesma forma, vai descobrir que não vai dar certo. 281 dá para dividir por 5? Também não vai dar certo. Cada divisão, se você não tiver certeza, você faz a divisão, vê se a divisão dá exata ou não. Quando a gente fala dá para dividir, quer dizer que a divisão é exata. 281 não dá para dividir por 7, não dá para dividir por 11 e nem dá para dividir por 13. Conclusão, se nenhum desses candidatos é um divisor de 281, então, com certeza, o número 281 é um número primo. Então, é uma maneira bem legal de você saber se o número primo, se o número dado é primo ou não.